Você lembra quando você foi comprar aquela áudio? Você foi atrás de uma 320. Fui. Mas não achou, né? É. Mas agora você achou. Tá na hora da gente atualizar o nosso carro? Tá na hora da gente levar, de repente, uma BMW assim pra garagem? Esse espacinho aqui pode ser substituído pela Solange. Gurizada. Piazada. Gurizada e piazada. Começando mais um vídeo aqui em Caxias. Vocês não sabem, mano, que tem uma loja. Tem uma agência de carro que só vende carro baixo. E detalhe, os caras montam os carros lá, pelo que eu fiquei sabendo. Desenvolvem os projetos e colocam pra venda. Só baixos, né, Leca? O nome? Só baixos multimarcas. Ah, eu tenho que passar lá. Eu tenho que mostrar pra vocês também. Não tem como eu sair de Caxias do Sul e não mostrar pra vocês. Vamos conhecer a história dessa rapaziada aí. Só baixos multimarcas. Que azada, gurizada. Se liga na loja. Se liga no naipe dos caras, mano. Você é louco. Já chega até filmando. E aí, meu parceiro? Como é que tá as coisas? Tudo tranquilo. Só alegria, hein? Você é louco, hein, mano? Que loja top. Beleza, meu parceiro? Tá certo. Fala teu nome pra rapaziada. Dilan. Meu nome é Dilan. Sou proprietário da Sol Baixos. Só alegria. Tássio. Tássio e Dilan. Isso aí. Hoje ele ficou de cameraman aqui no negócio. Você viu, cara? Você é louco. Ó. Não, se liga no naipe. Olha as naipe que tem lá dentro, que eu vou mostrar também pra vocês. Ah, cara, quando eu fiquei sabendo, eu falei, não, não é possível. Eu tenho que mostrar, né, velho? Eu tenho que mostrar isso aqui pra galera. Ó. De cara já, Saverona. Mostra. Malandro. Você é louco. Eu quero conhecer os projetos, porque eu sei que essa rapaziada monta os carros aqui e desenrolam a venda. Depois eu quero entender tudo. Você vai me explicar como é que funciona essa parada. Vamos primeiro mostrar as naves lá dentro? Vamos lá, meu. Vamos lá. Tapete vermelho, tá, pai? Segura, filho. Olha. Nossa Senhora. Pois é. Essa aqui. Esse é o único carro daqui de dentro que não tem valor. Esse é de meu pessoal. Esse não vende? Não, esse não tem preço, não tem negociação. É o último dono. Rapaz, se liga, galera. Tem anos que eu tenho ela, que eu tô cuidando. Agora, até essa semana mesmo, a gente conseguiu fazer o swap de câmbio dela, agora é manual. Manual agora? Manual. Agora a brincadeira tá boa. Exatamente. Brincadeira tá boa. Basta bastante coisa, lata, interno, enfim. É um projeto a longo prazo. Que ano que é? Ela é 9,6. Cabriolet. Cabriolet, exatamente. Cabriolet nos documentos. Posso abrir aqui? Claro, fica à vontade, mano. Dá licença aqui. Deixa eu mostrar essa realidade pra galera. Manual, papai. Será que dá pra... Que motor que é? Seis cilindros em linha. Dá pra jogar... De lado? Joga. Se liga, galera. Isso é difícil ver. Tá cheirosa pra caramba. Pelo menos que vocês não podem sentir o cheiro aí, viu? Tá suja ainda. Na verdade, ela não é uma M3, né, rapaziada? Só pra explicar. Ela foi caracterizada. Ainda falta alguns... Foi caracterizada. Isso, exatamente. Falta para-choque, falta saia, falta difusor, bastante coisinha. Sim. Mas ela é uma Kybril e ela veio com uma edição especial que é comemorativa da BMW. Por isso que ela veio com a externa branca e a interna azul e capota azul. São pouquíssimas unidades. Eu mesmo só conheço a minha. Se alguém tiver, pode me mandar a foto aí que eu quero ver. Tá? Você que tem sonho de TBM. Cara, e vende assim essa venda também ou não? Vende, vende. O resto é tudo de venda. Só essa daqui mesmo que é chocazinho pra casa, digamos assim. Se eu falar, vocês não querem uma Solange aqui, não? Não, eu acho que tá na hora pra gente enfrentar um pouquinho, né? Aí, rapaziada, já pensou se eu encosto uma nave dessa daqui lá na 7 House? Você tá maluco, hein? Sou fã. Que ano que é? Ela é 2007, mano. Esse projeto também foi desenvolvido totalmente por nós. Ela era toda original, né, mano? A gente fez toda ela. Trocou interior. Pintura dos bancos. Na verdade, é feita uma pintura, mano. Interior ainda é original, né? Bancos originais. Ah, sim, manda pintar. Isso aí. O ledzinho no painel, enfim. Sim. Aro 20, suspensão fixa, toda trabalhada, chapa em toda ela. Olha isso aqui, cara. Prontinha, legalizado, né, mano? A gente só trabalha com carro legalizado. Vou dar um exemplo aqui. Essa aqui, por exemplo. Se eu quiser levar ela pra minha casa, quanto vale? Essa aqui, em loja, agora a gente pede 60 mil reais nela. Como tá, prontinha, legalizada, documentação em branco. Transferência pro nome e tudo. Só pegar e rodar, mano. Quatro pneus novos. Enfim, todo o projeto pronto. Que ano que é? 2007, mano. A gente prioriza esse tipo de coisa. Entregar o carro já com o projeto finalizado. Pra ti que quer pegar ela aqui agora, a chave, e ir pra tua casa com ela. E como é que é a vibe aqui? Como é que você faz? Você chega, pega o carro, monta e põe pra vender isso? Exatamente, mano. E assim? A gente faz muitos projetos, como por exemplo, o Cliozinho, foi um projeto que a gente pegou em troca. Então já tinha bastante ups em cima do carro. Então a gente deu aquela melhoradinha e botou pra venda. Mas o nosso forte é fazer exatamente isso. A gente pega o carro que nem a BMW original, aquela ali que tá coberta ali, que a gente vai lançar hoje até também, era um carro totalmente original. Aquela ali? Especial pro vídeo? Especial. 7 milhões. Vocês vão ser os primeiros a ver essa caminhonete aí, mano. Que da hora, cara. Que bacana. Mas assim, se o brother tem um carrinho baixo e vir aqui e quer dar uma atualizada, consegue também. A gente faz também. A gente faz todos esses serviços que a gente faz nos nossos veículos pra venda, a gente terceiriza. Então, por exemplo, se tu tem lá a Solange que, bah, cara, quero fazer a interna vermelha, quero fazer a interna de outra cor, cola com nós, a gente faz um orçamentinho e entrega o serviço prontinho também pra vocês. Que moço. Vamos mostrar o Cliozão pra galera aqui? Vamos mostrar esse Clio. Já entregou aqui que isso aqui sai do chão, né? Mesmo, meu amor de Deus. Olha. Exatamente. Aconte de meia na Castor, controlezinho de play independente. Que top. Olha, tá espancado. A galera do Sul gosta muito de Clio, hein? É verdade, mano. Né? Tem muito Clio montado aqui. Aí, ó, galera. Cliozinho top. A Laca tá... Peraí, é impressão minha ou a Laca tá olhando a BMW? Eu tô olhando na parte... Opa! Opa, calma. Daqui a pouco eu volto no Clio. Calma, calma, galera. Calma. Laca, o que que você achou da BMW? É top, né? Não tem que falar. Hã? Não tem que falar. É top. Rapaz, será que eu vou voltar de BMW, mano? Será que eu vou voltar de BMW pra casa? Ou será que a Laca fez uma surpresa pra mim? Eu não tô sabendo. Comprou e eu não tô sabendo. Né, parceiro? Qual é o teu nome? Tony. Tony. Trabalha aqui com vocês também. Esse é meu pai, na verdade. Ah! Pô, cara, mas pai. Tão novo que eu pensei que tava com a galera aqui desenrolando. Tamo junto aí. Prazer, viu? Prazer. Prazer, parabéns pelo espaço. Tudo bem? Como vai? Isso possível. Tudo bem? Parabéns pelo espaço. Top demais. É, nós temos ainda a pretensão de uma ampliação bem futura. A gente já tá. Que na verdade, tu pode perceber, né, mano? A gente ainda tem bastante carro fora. Fora aqueles ali que estão do lado de fora, no caso, né? A gente tem bastante veículos fora. Então o espaço realmente se tornou pequeno pra nós, né? Então a nossa ideia é mesmo fazer uma expansão nova e breve. Progresso. Progresso, é isso que a gente mostra no canal. E a gente quer mostrar. Progresso. Chama a Xuxa que o baixinho chegou. Se liga. Que da hora, que da hora. Olha, o Clio usou um montadinho. Isso que é bacana, tá vendo? Pra nós lá em São Paulo, isso aqui não existe. Não existe loja que faz isso aqui pra venda. Assim, uma agência que vem a galera aqui e compra o carro baixo. Mas vem o pessoal procurando carro original, assim, olha, eu vim comprar um carro. Aí só olha carro baixo e fala, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Tem isso também? É, acontece. Bastante gente, tem gente que procura, mas, digamos assim, como o nosso nome já diz, pra dizer tudo, né? É só baixo de multimarcas. Então, tipo, a galera já comprou a ideia. Sabe que aqui só vai achar carro rebaixado. A gente volta e meia, a gente pega um que outro projeto, né? O original em troca já, dá todo aquele talentão, joga no chão, legaliza, roda e assim por vai. E botão disponibilizando pra venda novamente, né, mano? Cara, mas eu vou falar uma coisa pra você, de verdade. Fiquei apaixonado por essa BMW, mano. Ah, eu te entendo. Eu te entendo, porque deixa eu ligar aqui o palhãozinho pra te ver o LED. Pô, vamos conversar aí, vou deixar a Solange aqui no sul. Pô, a Solange aqui ia ficar bonita também, viu? O LEDzinho ali, igual, irmão. E é a mesma cor. Top demais, cara. E o palhãozinho, né? Top demais. Isso que, ela tá suja, porque na verdade esse carro, ele era de uso pessoal do meu pai, né, essa BMW. E ele resolveu colocar a venda, porque ele quer uma mais nova, enfim, então eu disse, não, já que nós vamos colocar a venda, vamos dar aquele talento que a Solange dá, né, mano? Como que você vai avaliar um carro baixo? Como você avalia? Os acessórios contam? Ah, contam com certeza, né, mano? Porque é um troço que realmente não tem como se basear pela média, né? Muitas vezes o pessoal chega pra nós, ah, mas tabela FIP, mas isso, mas aquilo. A gente vai botar todo o investimento, é que nem tu no teu carro, né, mano? O investimento que tem em cima dele, se tu for pagar ou vender pelo que a média ou o que os outros vendem, não tem nem comparação, então a gente avalia sim, porque vai botar uma roda, vai botar um pneu, vai botar uma suspensão, vai legalizar, vai fazer uma interna, tudo isso agrega valor ao veículo, né, mano? E se, por exemplo, eu quero vender a Solange, só que eu não quero ter trabalho, eu consigo deixar o carro aqui, você vende pra mim? Então, mano, isso é uma ideia da nossa expansão, tá? Por enquanto, a gente ainda não tá trabalhando com veículos de terceiros, que a gente chama, né? Justamente pelo espaço, né, mano? A gente tá assim, atrolhado de veículo, temos a nossa loja Store, temos o site online, então tá assim, a gente tá tudo aqui. Mas é uma ideia nossa, justamente da nossa expansão, da nossa segunda loja, em fazer isso, mano, em trabalhar com o carro da galera. Da galera. Pô, eu quero vender meu carro, vou levar lá na Solange, que eles têm os públicos certos pra carro baixado, né? Direcionado, né? Direcionado. Ó, tem um golzinho aqui, o quadradinho é paixão, né? Não adianta. E tem essa raridade aqui. Esse é um carrinho bem embala também, a gente tá fazendo meio que um projeto turbão em cima dele, já tá injetado, deve ter em cima. Enfim, mano. Chamou, né? Quadradinho, chão. Exato. Já tá meio caminho andado, digamos assim. Falta o caracol, pra ser bem sincero, muita coisa que você tá falando. Falta a turbininha? Exato. Só falta isso, colocar aqui, preenchendo. Deixa eu ver aqui. É o recaro que todo mundo sonha, né? Não adianta. Tem um carro de futec ali, tudo bonitinho. Tem 104 mil caindo. Tem a chave original de todas as portas, fechadura, tanque. Tem a 015 original, pingo. Então, a gente tá fazendo aquele talentão nele, justamente porque é um carro que não se vê, né, mano? Não se acha mais nesse estado, né? Sim, e só baixos também voam, viu, meu parceiro? Pois é, mano. É, louca, raiabusa aqui, tem também a galera das duas rodas. Pô, que bacana o espaço de vocês. Quando eu fiquei sabendo, né, que a gente trocar essa ideia, quando eu vi a foto, né, eu falei, não, não é possível, eu vou mostrar esse projeto pra galera, vou mostrar esse conceito legal de agência, tem tudo a ver com a nossa vibe, com o que a gente vive. Só que eu quero saber em que hora que eu posso puxar isso aqui pra me ver. Eu sei que é uma montana. Exatamente. É uma montaninha. É uma montaninha. Exatamente. Vai revelar agora pra nós? Eu posso revelar pra ti agora. Antes disso, vamos mostrar pra galera que curte a Ford, né? Isso. Ó, Focus. É isso? Ford Focus, exatamente. Ford Focus. Sonzera. Exato. Esse aqui é um outro tipo de projeto, né, pro pessoal, aquele que curte, tá, fazer uma bagunça, esse tipo de coisa, a gente também tem... Esse é um pancadão. Exatamente, mano. É um carro bem completo também, suspensão a ar, projeto negativo nas 18, né, esse carro foi campeão gaúcho, foi campeão do MTM também na categoria light negativo. Então é um carro bem top também, lá de 18, enfim, né? Tudo muito bem cuidado, né, galera? É, a gente preza por deixar o carro mais tome possível, né, mano? Claro, carro baixo, existe muito preconceito, existe muita gente que fala, óbvio, não existe um carro baixo que não tenha um pegãozinho por baixo, alguma coisa, né? Detalhezinho tem, mas hoje em dia tem outros métodos, né? Exato. Hoje a gente faz chapeamento pra cuidar do assoalho do carro e tal. É, eles fazem todo um retrabalho, né, meu? Que nem, por exemplo, o Criuzinho é um exemplo disso, foi feito cajurada traseira, erguido mecânica, feito o assoalho, longarino, então, tipo, são carros que foram feito outro tipo de trabalho. Podemos? Claro, mano. Eita, nós agora, tambores. Vamos ver. Nossa, laranja, cara. Laranjona, mas essa laranja não é aquela que... Nossa. Então, esse aqui foi um projeto que eu resolvi dar uma enlouquecida. Esse laranja, na verdade, ele é um laranja da BMW 125M, que saiu Motorsport. Não é aquele laranja que saiu na Montana, que teve uma Montana que saiu lá, né? Não, não é aquele laranja, a gente fez toda ela, ela era cinza, projeto desenvolvido aqui por nós, interna, nova, roda, suspensão, enfim. Vamos dar um 360 na montaninha, cachorro. Esse foi o legítimo projeto da Sobosta, mano. E deu a casualidade de a gente conseguir lançar pra vocês, né, mano? Que isso foi um... Nossa, pra nós. Que da hora, mano. Deixa eu mostrar o interno aqui, pode mostrar aqui? Pode abrir, mano, pode abrir. Deixa eu ver aqui, ó. Fez o interior tudo clarinho. Tudo interior clarinho, ledzinho também, aquele igual, combinando com o painel, né, mano? Sim. Pô, tá em alta isso aqui, hein? Tá em alta, mano. Tá em alta mesmo. Aqui em caixinhas é meio que novidade ainda, mano. Olha isso aqui. Tá muito em alta. E não fica nada absurdo, assim. Fica... É um detalhezinho, galera, ó. Pô, curti bastante, hein, mana? Olha isso, cara. E cheiroso. Rapaz, o que vocês usam no carro aqui? É um negócio aromatizante, mano. Rapaz. Tá aí, ó. Pra você que é fã da Montana. Vamos ver. Suspensão. Qual é a suspensão a ar. E bloco normalzinho, assim, nada de muito mistério. Ela também não tem nem muito retrabalho, nada. Só amatecedor feito, né? Aquele projeto extreme, zero, zero, nada demais. É um... Exato. É o arroz com feijão ali, montadinho. O arroz com feijão. Com uma cor... É padrão. Pigmentada aqui. A gente queria até que tivesse um solzinho pra dar uma... Não, mas aqui já tô conseguindo. Já tô conseguindo mostrar pra galera aqui, ó. Vai vendo. O solzinho ia fortalecer muito, mano. Mas... Rapaz. Vamos ver a caçambinha aqui, como é que tá pronta pra você colocar aquele... Tem alguns detalhes, né, mano? Que a gente não conseguiu correr. A loninha marítima não chegou. É, mas aí... Tem bastante coisa que a gente ainda não conseguiu. Pra galera que vai querer colocar a sonzeira de repente aqui, ó. Tá preparada. Tá prontinha. Tá pronto pra isso. Que show. Parabéns pelo projeto. Parabéns pela ideologia. Que bacana, mano. Que bacana mesmo. De verdade, galera. Gostei muito. Top, né? E essas motos aí? É, eu falei pra... Mostrei pra galera. Isso. Isso, na verdade, era a minha, né, de uso. Tanto a S1000 quanto a Hayabusa do meu pai, no caso, né? Só que aí, tendo em vista a expansão e tudo mais, a gente acabou colocando pra venda. Sim. Semana passada, pra ser bem sincero. Só que é aquela venda meio apego emocional, hein? Ah, aquela coisa que... Não pode comprar essa moto. Ah, porque eu não alcanço, eu sei. É, eu sei, eu sei. Eu não vou conseguir alcançar. Top demais. Olha aí, galera. Lançamento aqui, então, na Sabaixos. Junto com o canal 7.8 em Caxias. Pô, se eu não viesse aqui... Na verdade, se eu não passasse por aqui, a galera ia bater em mim, viu, meu parceiro? É, é verdade. Não vai falar assim, não, olha aí. Passa lá pra você ver o projeto da rapaziada. Vamos só falar daquela saveirinha antes disso, porque a galera é apaixonada por saveiro. E eu vi que tem duas aqui. Ah, por aqui eu não passo. Tá bom, tô gordinho, eu sei. Vamos por aqui, então. Será que vai pra minha casa? Não sei, não sei. Tomara que a Leca faça as honras aí e, de repente, me dê de presente. Eu vou ficar feliz demais, né? Acho que foi aquela que eu vi uma foto na internet. Pode ser, mano. Pode ser. Eu vi uma foto daquela. Não sei, porque as fotos nossas, ultimamente, a gente até tem que agradecer aí a galera, cara. Pra gente, eu principalmente, né, meu, essa loja em si começou bem como uma paixão minha, né, meu. Meu pai, anteriormente, já teve outras lojas e a gente tinha fechado, tinha aberto um outro negócio. E tendo em vista que eu sempre tive carro baixo, vendi um, comprei um, vendi um, comprei um e, assim, fui subindo, sabe? Então, foi bem do nada que aconteceu, não foi, ah, eu vou montar uma loja. E hoje, tipo, pra nós, a gente nunca imaginou, nunca sonhou, ainda mais ter a presença de vocês aqui. Imagina. Cara, que é isso, cara. Satisfação é nossa estar aqui com vocês, pô. E, principalmente, o fortalecimento da galera, né, meu. A gente até brincou lá e disse, ó, chama lá o Ale. Cara, eu acho que deu uns 300, 400 comentários só pedindo pra vir aqui, né, mano. Bombou. A galera realmente tem fortalecido a gente, mano. Bombou. Então, pode ser que tenha foto delas por tudo, mano. Certeza que tem. Certeza que tem. Essa é uma Titãzinha, mano, 2008. Ela só não tem ar-condicionado, suspensão a ar, as 17 da Maroc. Também só ponta de eixo, retrabalho de motor, arquivo mecânico, enfim, né, mano. É, pra ficar nessa altura, né. E a Surf, queridinha. É, a queridinha, queridinha. Aqui é o que todo mundo gosta, né, meu. O feijão com arroz que dá certo e não tem, né. Essa é uma 2009 completinha, legalizada na ar. Essa caminhonete tem 90 mil km, tem chave reserva, manual do proprietário e a nota fiscal original de fábrica. Então, ela é bem top. Liza, lisa, 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 lisa. Sério. Tô aqui vendo e informando pra vocês que a parada tá lisa. A Surf tá lisa de tudo. Muito top. Essa aqui também, a G4. A Titã. Tá aí. Ambas G4. Uma Surf, outra Titã e só alegria. Meu parceiro, quero agradecer mais uma vez o convite. Imagina, mano. A gente que agradece vocês estarem aqui gravando a gente. Porque nem eu disse, pra nós é um sonho realizado, mano. Um sonho realizado mesmo. Eu que agradeço vocês. E pra galera que quer acompanhar um pouco mais do trampo desses caras, é só entrar nesse Insta aqui. Tem contato, tem Facebook, tá na descrição do vídeo. Segue os caras lá, que com certeza você não vai se arrepender, mano. E vários projetos, eu vou continuar seguindo lá pra me ver qual é que é que vocês estão aprontando, viu? Pode deixar, mano. A gente vai, com certeza, cada vez mais trabalhar pra agradar todo mundo. E fazer o diferencial, né, mano. Que é que nem o canal de vocês. É um troço que é diferente, não existe. É isso que a gente busca, né. Exclusividade é o nosso lema aqui na Salbaixo, mano. Tamo junto. Só que antes de encerrar... Coleca. Eu sei que vai falar da B. Cola aqui na grade. Cola na grade aqui, porque antes de encerrar, eu quero saber a opinião de vocês. Galera, tá na hora da gente atualizar o nosso carro? Tá na hora da gente levar, de repente, uma BMW assim pra garagem? Comenta aí no vídeo o que é que vocês acham da ideia. Se esse espacinho aqui pode ser substituído pela Solange e a gente possa voltar pra casa de BMW Zona Nervosa. Comenta no vídeo aí. Coleca. Você lembra quando você foi comprar aquela Audi e você falou... Você aí foi atrás de uma 320. Fui. Mas não achou, né. É. Mas agora você achou. Ai, não é de certo. E agora? Já tá com o laço de 390. Fica no ar. O Alê 7.8 vai voltar de 320 ou não? Comenta aí no vídeo. Vamos ver. Entra nas redes dos caras também, comenta aí. Fala pros caras fazerem uma parada legal pra nós voltar de BMW. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Bora que tem muita coisa no sul pra mostrar. É nóis meu parceiro. Tamo junto. Obrigado. Saúde, sucesso aí pra vocês aí. E progresso. É nóis. E aí 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 E aí